Então, mais uma vez, chocolate. Um, dois, três, quatro. Muito bem, pode marcar. E na próxima, a gente vai trazer o primeiro dedinho lá para trás. Ótimo. Diferente, diferente. Prédio é dela. Mais uma, chega para frente um pouquinho, fica aqui. Pode virar para lá. A gente vai fazer mais uma vez. Ótima posição, uma garra. Um, dois, três, quatro. Para trás, diferente. Para trás, certo. Excelente. Melhor. Vamos lá.